Olá pessoal, sejam bem-vindos. Bom, se você chegou nesse vídeo, provavelmente conhece alguém ou mesmo você está passando por uma decisão difícil de iniciar a vigilância ativa para o tratamento do câncer de próstata ou interromper o protocolo de vigilância ativa. O protocolo de vigilância, para você que não conhece, é geralmente indicado para aqueles homens que descobrem o câncer de próstata de baixa agressividade, em particular o Gleason 6. E muitas perguntas surgem. Tá, ok, vou fazer a vigilância, mas quando que eu tenho que interromper o protocolo? E hoje de manhã, eu acabei de atender um paciente que já vem fazendo o protocolo de vigilância ativa com outro colega urologista desde o início de 2023. E ele repetiu uma biópsia, houve uma mudança no padrão da biópsia e além disso, houve uma mudança da característica da ressonância. E a dúvida é seguir em vigilância ativa ou manter no protocolo de vigilância. Então, esse vídeo eu vou tentar explicar para você quais foram os racionais que eu usei e o que eu fiz no caso dele. Seguir na vigilância ou sair do protocolo de acompanhamento, do acompanhamento vigiado. Então, a ideia é que você chegue na consulta com o seu médico um pouco mais preparado. Então, o caso clínico desse paciente é um paciente de 68 anos, é um engenheiro aposentado aqui de São Paulo, capital, que foi diagnosticado com câncer de próstata lá no comecinho de 2023 e propuseram para ele, na ocasião, por conta dele ter um PSA, deixa eu só um minutinho de destravar aqui a minha tela, por conta dele ter um PSA mais baixo e não ter comorbidades, longa expectativa de vida, foi recomendado ele iniciar esse protocolo de acompanhamento que consiste em nada mais, nada menos do que acompanhar o paciente a cada três meses com exames de PSA e, pelo menos, uma vez por ano, repetir a biópsia e a ressonância magnética do tipo multiparamétrica. Mas, recentemente, baseado nos dados evolutivos desse paciente, nós optamos por mudar um pouco a estratégia. Pauso aqui para agradecer os assinantes, os membros do nosso canal, que participam do conteúdo exclusivo, aqui o Renato, o José Mourão, o Benedito, o Silvio, a Ana, o Yoshicasso, o João Rezende, Marlene, o Atom, Fábio, o Januária, o Mauro e o Valmi. Meu muito obrigado a todos vocês, para você que não conhece, quer entrar em contato com a nossa equipe, segue o nosso WhatsApp aqui das secretárias. Bom, agradecimentos aqui à Clécia Ramos, ela fala boa noite a todos, caso bom dia Clécia, passando aqui para agradecer ao Dr. Benigno por todo esclarecimento e dúvidas prestadas para nós nesse momento difícil, que Jesus abençoe imensamente a sua vida e vocês, pacientes ou familiares, confiem primeiramente em Deus e também na medicina, que tudo há de dar certo. Meu pai deu um estágio 4, com glissom 8, finalizou em dezembro as suas sessões de radioterapia, fizemos os exames para acompanhamento e, graças a Deus, está tudo bem com ele. Que ótimo, Clécia. A medicina considera como remissão e ele vai manter o acompanhamento a cada 6 meses, mas eu sei que já está curado e é um verdadeiro milagre na minha vida. Confie em Deus e que a cura de vocês está certa. Olha, meu muito obrigado pelas palavras de vocês, a gente tem recebido várias energias positivas de pessoas do Brasil inteiro e a gente fica muito feliz em saber que esse trabalho gratuito aqui de informar as pessoas e trazer conteúdo tem um impacto positivo na vida das pessoas. Então, melhoras aí para o seu pai, Clécia. Bom, então, voltando ao caso do nosso paciente de 68 anos, no comecinho do ano passado, ele fez a primeira biópsia de próstata e veio um glissom 6, um 3 mais 3. Bom, eu já expliquei em alguns vídeos no passado como é que funciona a escala de glissom. E eu vou explicar para vocês em instância de forma bem resumida, tá? Mas de todos os 16 fragmentos que foram retirados da próstata dele, apenas um fragmento veio com câncer. E o PSA dele na época era um PSA de 5,51, que não é considerado alto, é abaixo de 10, mas é um PSA que chama atenção. E aí, em junho de 2023, ele notou o aumento gradual dos níveis de PSA. O PSA passou para 5,76 e depois, agora no começo desse ano, de fevereiro de 2024, ele foi para 7,63. Foi quando o urologista dele solicitou uma nova biópsia. Deixa eu passar aqui para vocês. E essa nova biópsia, que é uma biópsia chamada biópsia confirmatória, foram removidos 16 novos fragmentos de dentro da biópsia do paciente. Sempre, lembrando, o ideal é que você sempre faça uma ressonância magnética multiparamétrica antes de fazer qualquer biópsia de próstata, para aumentar a acurácia do exame. E aqui eu quero fazer um pause para explicar para vocês. A escala de glissom, deixa eu voltar aqui, é aquela escala que já é tradicional, ela classifica a agressividade do câncer de próstata de 2 até 10. Então, 2, pouca agressividade, 10 e muita agressividade. E nós agrupamos, de 2 até 6, a gente chama de câncer de próstata de baixo risco. Baixo risco de crescer, baixo risco de metástases, então pode ser feita uma vigilância ativa. Quando o câncer tem glissom 8, 9, 10, altíssima agressividade. Nesse caso, nós já partimos para o tratamento inicial. E o glissom 7, 95% das vezes, também vai para o tratamento inicial. Existem algumas exceções, mas em geral o glissom 7 é sempre cirúrgico, ok? E a escala de glissom nada mais é do que a análise no microscópio da arquitetura daquelas células que foram tiradas da próstata. E o médico que olha isso, ele vai dar uma nota de agressividade para cada área da biópsia, em cada fragmento. E é isso que vocês vão ver aqui agora. Então, o que a gente vê? No caso do nosso paciente, ele teve aqui um glissom, que foi esse aqui, um glissom 4 mais 3, que foi o 4 mais 3 ou o 3 mais 4. Todas essas somatórias aqui vão dar o glissom 7. E essa nota é dada da somatória desses dois padrões aqui, o padrão 3 mais a somatória do padrão 4. O que quer dizer isso? Quer dizer que quanto mais emaranhadas essas células estejam ali no tecido da próstata do paciente, maior é a agressividade da doença. Então, a gente olha basicamente o padrão da arquitetura dessas células. Quanto mais emaranhado, quanto mais se parecer com um formigueiro completamente aleatório, nós dizemos que o câncer é mais agressivo. Quanto mais próximo da arquitetura do tecido normal, o câncer de próstata é menos agressivo. E aí, o paciente chegou para mim com essa dúvida. Dr. Bruno, o que eu faço? Sigo em vigilância ativa ou eu passo para um tratamento definitivo? Então, eu já tinha a informação do histórico da biópsia dele, eu já tinha a informação da cinética do PSA, como é que esse PSA do paciente estava se comportando, mas eu fui além. Então, comecei a perguntar o histórico familiar dele. E eu descobri que ele tem já um irmão com câncer de próstata e teve uma irmã com câncer de útero. Bom, câncer de útero não é um fator de risco para câncer de próstata, mas ter tido um irmão com câncer de próstata, sim. Então, aumenta o risco dele ter um câncer de próstata, inclusive um pouco mais agressivo. O outro ponto foi estilo de vida. É um paciente que faz atividade física regular, mas é no trabalho. Então, ele tem uma atividade, hoje é mais rural, de caminhadas, mas ele não faz uma atividade física com propósito cardiovascular ou de musculação. E ele tem um sono de má qualidade, com muito ronco. O que isso tem a ver? Tem muito a ver, porque os pacientes que têm um sono de má qualidade, eles tendem a ter níveis mais altos de cortisol, que é um hormônio da inflamação. No primeiro momento, esse hormônio é protetor, mas quando ele fica cronicamente ligado, ele acaba inibindo o sistema imunológico do paciente. Então, é o que nós chamamos de síndrome metabólica. Então, ele tem esse fator. Além disso, é um paciente que estava um pouco acima do peso, de comorbidades, ele tem psoríase tratada com imunomodulador, que é o Adalimumab, e ele faz um uso crônico já de Rivotril há muitos anos. Bom, então, o que eu montei nesse quebra-cabeça? Fiz o exame físico do paciente, vi que ele está pesando 87 quilos e tem 1,67m. Veja o quanto que ele está acima do peso. E obesidade é um fator de risco para aumentar o risco do câncer de próstata evoluir, crescer, acelerar o seu crescimento. Então, obesidade, vocês vão ver que vai pesar bastante na nossa ferramenta de cálculo de risco. O abdômen dele não chamava atenção, não tinha nada preocupante. E no exame de próstata, mostrava uma próstata de aproximadamente 40 gramas, sem nódulos, e o toque foi completamente indolor. E aí, eu fiz essa calculadora de risco aqui. Deixa eu mudar aqui a cor da minha. Eu fiz essa calculadora de risco. Eu calculei que o risco da doença progredir, no caso dele, em 5 anos, é de 50%. O que significa isso? Progredir. Significa que o risco da doença dele se tornar mais agressiva, o risco dele ter uma doença mais infiltrativa e, eventualmente, até evoluir para um quadro de metástase, nos próximos 5 anos é de 50%. Então, diante dessa informação, eu orientei o paciente. Olha, recomendo que você saia do protocolo de vigilância ativa e parta para um tratamento ativo, que é cirurgia ou a radioterapia. E como é que eu cheguei nesse número? Então, o primeiro passo aqui, eu fiz o cálculo do índice de massa corporal do paciente. O índice de massa corporal é muito importante e o dado irrelevante é que quem tem a altura do paciente dividido pelo peso ao quadrado, na verdade, é o peso dividido pela altura ao quadrado, quem tem o IMC menor que 18 é magro, até 25 é normal, de 25 a 30 é sobrepeso, acima de 30 até 40 é obesidade e acima de 40 é uma obesidade grave. Então, lembra aqui no nosso paciente, a gente vai fazer o cálculo dele. Ele tem 1,67m e tem 87kg. Então, a gente vai aqui, só um minuto, vamos lá calcular. Vamos calcular aqui o IMC do paciente, tá? Então, cálculo do IMC, vamos colocar aqui a altura dele. Ele tem 1,67m e peso 87kg. Calcular. Então, veja, o IMC dele deu uma obesidade grau 2, tá? Deu um IMC de 31,2. Essa informação é importante para o próximo slide que eu vou mostrar para vocês, que é exatamente o cálculo do risco que nós fazemos para detectar qual a chance do câncer evoluir e crescer nos próximos anos. E para fazer esse cálculo, eu uso essa ferramenta que chama Canary Pass, que é um consórcio internacional de 17 instituições no mundo que tem uma base de dados de aproximadamente 27 mil pacientes em vigilância ativa. E eles usam essa base de dados para fazer com que o médico consiga comparar o resultado daquele paciente com outros pacientes. Basicamente, dizer para aquele indivíduo, olha, o risco do câncer crescer é tantos por cento nos 5 anos. nos próximos 5 anos. E é isso que eu vou calcular para vocês. Eu vou entrar aqui no site do Canary Pass e nós vamos simular aqui o quadro clínico desse paciente. Então, é uma ferramenta online, é uma ferramenta que é gratuita, tá? Você pode entrar aqui e colocar se você já fez alguma biópsia de surveillance, no caso aqui já é uma rebiópsia. Qual foi a data do diagnóstico do câncer de próstata? Ele recebeu o diagnóstico no dia 3 de fevereiro do ano passado, 2023. O índice de massa corporal do paciente a gente já calculou, foi 31. Vamos colocar aqui 31. O PSA no diagnóstico do paciente era um PSA de 4,6. E o PSA mais recente dele era de 7,51. Esse aqui é o valor do PSA dele mais recente. Ele nunca fez uso de finasterida nem dutasterida, que são medicações que reduzem o volume da próstata. e o volume da próstata dele era de 39 centímetros cúbicos. Ele tinha no total dois fragmentos comprometidos na biópsia, no total de 16 fragmentos. E olha só qual foi o risco aqui dele. Então o que vocês estão vendo aqui nessa figura, tá? O risco dele ter uma progressão, tá vendo? O risco estimado de detectar uma forma mais agressiva de câncer de próstata nos próximos quatro anos, no caso do paciente, foi de 52%. Então, quando a gente olha aqui na escala cumulativa de risco, o que vocês estão vendo aqui? Esqueçam essa linha pontilhada aqui, preta, tá? Esse aqui é o resultado do paciente, por enquanto. Mas esqueçam isso. Foquem nessas outras três linhas. Linha azul, linha verde e linha vermelha. A linha azul significa que no passar de cinco anos aqui, de zero até cinco anos, o risco desses homens que estão sobre essa linha do câncer crescer é de menos de 5%. Então, se o cálculo de risco dele fosse em cima dessa linha, eu ia dizer, olha, fica tranquilo. Você não precisa fazer um tratamento ativo. Você pode seguir em vigilância ativa. Agora, se o cálculo dele fosse aqui em cima da linha verde, o risco cumulativo dele já é da ordem de 23%. Ele já entra numa faixa aqui de recomendação de pelo menos repetir a biópsia no intervalo mais curto e possivelmente sair do protocolo de vigilância ativa. O jogo aqui é não deixar o câncer crescer. É nós nos anteciparmos antes do câncer progredir. É sobre isso. Agora, a curva do nosso paciente caiu aqui, altíssimo. O risco dele ter uma progressão nos próximos cinco anos que a gente está falando aqui é da ordem de 60%. Então, vejam como a informação gráfica ela faz a gente ter uma interpretação completamente diferente na hora de orientar esse paciente sobre permanecer ou não no protocolo de vigilância ativa. Então, eu queria mostrar pra você baseado nesses números aqui. Vamos fazer um jogo diferente. Imagina que esse paciente tivesse as mesmas características, mas a próstata dele fosse grande, grande, volumosa. Você vai me perguntar, Bruno, mas o que tem a ver a próstata grande? Vocês vão já entender. Olha o que vai acontecer. Aqui a próstata dele tem 39. Eu vou diminuir aqui, eu vou aumentar o volume da próstata dele pra 80. Olha só o que vai acontecer com a curva. Olha aqui a curva, o que aconteceu com ela. Lembra? A curva estava aqui em cima e agora olha a curva, o risco dele caiu. Por que isso? Por que? Ter a próstata grande com o PSA um PSA como o dele fez mudar completamente o raciocínio. Por que? Nesse primeiro caso aqui, que é o caso real do paciente, ele tem muito PSA pra pouca próstata. Então, isso quer dizer que tem alguma coisa dentro da próstata dele que está produzindo muito PSA e isso pode aumentar o risco. Significa que o câncer pode ter uma agressividade metabólica mais intensa. Portanto, ele é um paciente com risco maior de desenvolver uma metástase e ter um quadro infiltrativo. Então, percebam que nós não olhamos somente pro valor do PSA. o PSA é importante, mas o índice de massa corporal do paciente é importante. Agora, vamos mudar aqui. Imagina que esse paciente estivesse dentro do peso. Aqui eu vou colocar um IMC de 25. Um IMC normal. Olha só como o risco dele já cai. Ele ainda tem um risco médio. Ele ainda tem um risco médio, médio pra alto. Mas percebam que a linha, só pelo fato do paciente já ter, está mais dentro do peso, ter menos fatores inflamatórios no seu corpo, a linha de probabilidade de risco já tende a descer um pouco mais. Então, mostrando que o PSA é um fator de risco importante, é uma variável que nós usamos sempre pra avaliar a evolução e o risco do paciente, mas não é a única. Ressonância é importante, nova biópsia é importante, velocidade com que o PSA aumenta também é importante, e tudo isso nós levamos em consideração pra fazer uma abordagem personalizada em cada caso, em cada paciente. Certo, pessoal? Então, aqui eu quero mostrar, deixa eu só reconectar aqui o meu slide. Um minutinho, agora vai. Bom, então, passando adiante, nós demos pra esse paciente algumas opções, que na verdade foi interromper a vigilância ativa, nós indicamos a cirurgia robótica, a prostatectomia, e claro, um acompanhamento aí que deve ser feito regularmente pra esse paciente, uma vez que ele tem a sua próstata removida. A radioterapia não foi entendida como uma melhor opção, no caso dele, por ser um paciente jovem e com poucas comorbidades. Então, ele é um paciente que vai tolerar muito bem o tratamento cirúrgico e, em particular, com a cirurgia robótica, que é o que nós temos mais experiência. Bom, pra não ficar muito longo, eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender um pouco mais. Quer saber um pouco mais sobre câncer de próstata, bexiga, ou mesmo doenças benignas, urológicas, acessa lá o nosso canal aqui no YouTube. Tem 750 vídeos aproximadamente, todos gratuitos. Você basta digitar meu nome aí no YouTube, Bruno Benigno, você vai chegar no nosso canal ou então escanear esses códigos de barra que estão aqui na sua tela. E lá você tem playlists sobre, desde o início, fator de risco pra câncer de próstata, diagnóstico, rastreamento, tratamento, cirurgia robótica, radioterapia, tratamentos alternativos, tem muita coisa, um material muito rico que a gente vem construindo já desde 2017. Então tem bastante conteúdo lá. Ou então considere também acessar o nosso blog no site da Clínica Uruonco, que é o www.clinicuruonco.com.br, também está na sua tela. E considere aqui também se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, toda vez que nós subimos algum vídeo novo, você já recebe aí uma notificação no seu celular, no seu computador. Para você que chegou aqui até o final, nós temos uma brincadeira no canal, que é, se você chegou até aqui é porque essas informações foram úteis. Então, deixa aí seu comentário aqui embaixo, escreve eu cheguei até o final e coloca a palavra-chave aqui, que é jogo da velha, câncer de próstata, tudo junto e eu vou saber que você chegou até o final. Deixa a sua pergunta, nós vamos responder, tá bom? E se quiser compartilhar um pouco do seu caso, da sua história, do que você viveu, que está vivendo, fica completamente à vontade, a gente vai dar atenção aqui também. Ok, pessoal? Para você que não nos segue, não me conhece, eu sou o Dr. Bruno Benigno, sou um cirurgião, urologista, especializado no tratamento do câncer, de próstata, rim, bexiga, testículo, pênis, diretor da clínica Uruonco aqui em São Paulo, minha clínica, e sou um dos urologistas do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, também aqui em São Paulo. Para saber mais sobre o nosso trabalho, segue o WhatsApp aí na tela das nossas secretárias e nos acompanhe também nas redes sociais, ali no Instagram, basta digitar arroba.dr, tracinho embaixo, benigno, e você pode acompanhar um pouco do nosso dia a dia, ali, centro cirúrgico, enfim, são informações mais do nosso cotidiano, fica à vontade, vai ser um prazer interagir com você também nesse formato, e por último, considere ser um membro do canal, assim como aqueles outros colegas e amigos aqui que nos ajudam a financiar esse projeto. Meu, muito obrigado aqui mais uma vez para todos vocês, como eu já falei, é uma satisfação enorme poder trazer esse conteúdo relevante a todos e eu espero poder ter ajudado uma quantidade enorme de homens aí Brasil afora. Mais uma vez, obrigado, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp esse conteúdo e nos ajude a atingir uma quantidade maior de pessoas. Se cuidem, grande abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau.